Dia 2 de outubro, para vereador, vote em El Nápio da Santa Luzia, número 45456 e para prefeito, Tito 45, El Nápio e Tito, mudança pra valer. Barreiras agora é só alegria, a esperança de um novo dia, vem com o El Nápio da Santa Luzia, ele vai lutar pela educação, ele é a nossa melhor opção, 45456, pois ele sabe trabalhar, vai ser um bom vereador, Então é só você votar, 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 e com o El Nápio eu vou, vote nele de coração, pois só depende de você, dia 2 de outubro eu vou votar, você vai votar também. Pode votar que eu tô contando com você, pode votar, você não vai se arrepender, pode votar, nossa vitória só depende de você. Pode votar que eu tô contando com você Pode votar, você não vai se arrepender Pode votar, nossa vitória só depende de você Dia 2 de outubro, para vereador Vote em El Nápio da Santa Luzia Número 45456 E para prefeito, Tito 45 El Nápio e Tito, mudança pra valer Barreiras agora é só alegria A esperança de um novo dia Vem com El Nápio da Santa Luzia Ele vai lutar pela educação Ele é a nossa melhor opção 45456 Pois ele sabe trabalhar Vai ser um bom vereador Então é só você votar, votar, votar E com El Nápio eu vou Vote nele de coração Pois só depende de você Dia 2 de outubro eu vou votar Você vai votar também Pode votar que eu tô contando com você Pode votar, você não vai se arrepender Pode votar, nossa vitória só depende de você Pode votar que eu tô contando com você Pode votar, você não vai se arrepender Pode votar, nossa vitória só depende de você Dia 2 de outubro, para vereador Vote em El Nápio da Santa Luzia Número 45456 E para prefeito Tito 45 El Nápio e Tito Mudança pra valer Dia 2 de outubro Dia 2 de outubro, para vereador Vote em El Nápio da Santa Luzia Número 45456 E para prefeito Tito 45 El Nápio e Tito